Vou ficar pegando o microfone. Entendido. Boa tarde, você está na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para o Terço da Misericórdia. Estamos com um problema com o aplicativo do YouTube. O aplicativo do YouTube, como está sendo falado já desde ontem, eles mudaram o sistema deles, o aplicativo, e agora não avisa mais. A gente não tem aquela prévia para avisar vocês com antecedência. Então, o resultado da história é que tem que avisar. Eu sempre aviso no Telegram, na paróquia Sagrada Fast Tours, nos grupos lá, e também sempre aviso, cinco minutos antes de começar, no WhatsApp. Mas só que agora eu não consigo fazer isso, porque o aplicativo deles não está dando certo. Ele quer transmitir só com o celular em pé, ele não quer transmitir com o celular deitado, que é o normal nosso, transmitir deitado. Peço a você que já chegou aí para ajudar a gente a divulgar, porque isso atrapalha bastante chegar nas pessoas, porque as pessoas esperam uma coisa e acaba demorando mais. Então, vocês vão ter que fazer também o papel de vocês aí, ficar mais de olho na nossa programação, porque, infelizmente, está com esse problema. Eles estão com esse problema aí de... Não consertaram, por enquanto. Vamos ver se mais tarde ou para amanhã, porque por hora está uma tranqueira. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours, à paróquia espiritual da Sua Igreja Doméstica, no Terço da Misericórdia. Estou só divulgando aqui para avisar o pessoal que não chegou ainda, que é nós estamos aqui, né? E para avisar para eles, e aí então a gente já vai começar o Terço da Misericórdia, começando com o Terço de Santa Faustina, né? Ali o livro de Santa Faustina. Estou falando enquanto eu desdivulgo aqui, gente. Não é fácil. Isso não é fácil. Isso viaja para cana, não é um negócio fácil. Então, orça. Até tirei a tipóia para ver se atrapalha menos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, à paróquia espiritual da Sua Igreja Doméstica, na Hora da Misericórdia. Terço da Misericórdia, a Hora da Misericórdia, que é às 15 horas, aquela hora de nós pararmos um pouquinho e pedirmos, então, a misericórdia do Senhor sobre nós, sobre as nossas situações, nossos problemas, nossas questões espirituais e também materiais. Não pode esquecer da parte espiritual, né? A parte material é fácil. A gente vê o que está acontecendo. É uma série de coisas que é fácil de ver. Mas a parte espiritual, a gente perde de pedir por conversão, perde de a gente pedir por paz, né? Mesmo que os demônios estejam explodindo um monte de bombas em volta, mas o Senhor nos dá a paz dele e nos proteger dos ataques do maligno, seja espiritual, seja até físico, mesmo com pessoas à nossa volta, no serviço, na casa, na vizinhança, né? Então, na internet não se fala, né? Então, a gente tem que estar sempre pedindo ao Senhor também pela parte espiritual, pela nossa conversão, porque disso depende também da nossa salvação e também para a gente conseguir fazer bem, a contento de Deus, né? Não a nosso contento, mas a de Deus, a nossa missão aqui na Terra. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Faça de Tursa, Paróquia Espiritual da Segreja Doméstica, com um problema no aplicativo do YouTube. O YouTube não transmite desde ontem à noite, que ele só transmite com o celular em pé e não deitado. Está pensando que é, sei lá, o que é Instagram, não sei, né? Mas deu esse problema na atualização que eles fizeram. Nós tentamos já várias coisas e não deu certo por enquanto. Vou pedir ao Senhor aí a graça de resolver isso o quanto antes, porque é bem apertado para a gente fazer divulgação aqui no ar, enquanto eu falo, faz divulgação, para vocês também acabar atrasando mais. Então, é pedir a graça mesmo ao Senhor dessa solução. Vamos pegar aqui, então, o livro de Santa Faustina, enquanto você faz divulgação aí para levar para mais pessoas. Opa, não vai cair não, não pode cair não. E vamos falar, então, do parágrafo 1190. Jesus disse assim à Santa Faustina, Então, meus irmãos e minhas irmãs, sim, o Senhor tem grande compaixão por todos nós, por cada um de nós que busca a sua divina misericórdia. Compaixão, Ele está junto conosco, Ele se compadece. O Senhor se compadece do nosso sofrimento. O Senhor se compadece aí das nossas dores, das nossas doenças. Ele tem compaixão. Você vê que no Evangelho, muitas vezes, Ele espera que a pessoa peça. Mas tem aí, pelo menos, uns dois, três casos que Ele tem compaixão e Ele ajuda a pessoa sem que ela tenha pedido. Um deles, a viúva de Nain, né? E vimos recentemente. Ele simplesmente intervém na história daquela mulher sem ela ter pedido. Ela estava tão assim, no fundo do poço, com o filho dela morto, já era viúva, ficou sozinha no mundo, nem sustento não ia ter mais, ainda por cima, perdendo a única pessoa da família, a última da pessoa da família. E o Senhor, então, interveio na história dela e ressuscitou o filho dela. Trouxe a vida de volta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos contar com a compaixão do Senhor. O Senhor tem compaixão pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, aí por tudo que nós estamos passando na nossa vida. Ele tem compaixão e quer derramar a sua divina misericórdia sobre nós através das suas chagas, especialmente, da chaga aberta no seu peito, de onde jorra sangue e água para a nossa salvação. Aí, então, fica duas questões para nós. A primeira questão é que nós precisamos procurar, então, a divina misericórdia e a divina compaixão do Senhor. E a segunda é que nós também temos que ter compaixão, nos irmanarmos com os sofrimentos de Jesus, que sofre tantas blasfêmias todos os dias, com tantos pecados e tantos, a humanidade aí exposta a pecar e ofender o Senhor. E, infelizmente, às vezes, nós mesmos caímos nisso também. Infelizmente. Então, vamos também ter compaixão dos sofrimentos do Senhor e rezar muito em reparação também, porque a gente reza muito para nós, pelos vizinhos, pelos parentes, pelo mundo, mas esquece de rezar em reparação as ofensas contra Jesus, mostrando a Ele que, sim, nós estamos com Ele. Ele se compadece de nós e nós também nos compadecemos dEle. Vamos para o terço, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje nos apresentamos diante do quadro da Vossa Divina Misericórdia, Senhor, entendendo mais e mais justamente sobre a Vossa Divina Misericórdia, cada vez mais, a cada passo que damos na estrada da Vossa Divina Misericórdia, o Senhor vai revelando a Santa Faustina e também a nós mais e mais sobre a Vossa Divina Misericórdia. E nos maravilhamos com tudo que o Senhor nos conta, como podeis ser, assim, um Deus tão maravilhoso, tão compassivo, tem tanta compaixão de todos nós e, ao mesmo tempo, tão misericordioso. Também sabemos, Senhor, que além da Vossa Divina Misericórdia, que é a última tábua de salvação, claro, nós temos também a Sua infinita justiça. O Senhor também é justíssimo, além de ser misericordiosíssimo. Então, entendemos que para nós estarmos debaixo da Vossa Divina Misericórdia, também temos que entender a Vossa Divina Justiça, para que não vire aquela Divina Misericórdia que tantos explicam por aí de forma errada, que é só uma misericórdia permissiva, onde tudo é permitido e tudo convém, quando essa é uma misericórdia mentirosa, essa não é a Vossa Misericórdia. Então, Senhor, tem compaixão de nós, tem compaixão dos nossos sofrimentos espirituais, nossos sofrimentos físicos, nossos problemas financeiros, tanto de nós com problemas financeiros sérios e graves, precisando aí saudar dívidas, precisando aí mesmo custear aí as próprias despesas da própria família, sem emprego ou trabalhando autonomamente aí, mas com a renda caindo cada vez mais. Pedimos ao Senhor, mesmo os aposentados também, que vêm tudo aumentando dia a dia e o seu salário não dá mais nada do que dava 5, 6, 8 anos atrás, proporcionalmente. Nós pedimos então, Senhor, por todos nós também, pela situação financeira de todos que estão com problemas financeiros, mas nós pedimos, Senhor, especialmente pela nossa conversão, porque tudo isso passa, até mesmo esses problemas estão aí acabando, daqui a pouco não tem mais, né? Daqui a pouco tudo o Senhor volta, depois dos três de escuridão o Senhor vai voltar, acabou a tribulação, acabou a grande perseguição por causa da marca da besta, acabou tudo isso, vem o Senhor e aí é uma hora que tantos de nós anseiam, tanta gente quer ver a sua volta, tantos de nós querem ver a vossa volta, e no entanto, a grande maioria de nós, se não todos, não está preparada. Então, Senhor, nós pedimos a vossa misericórdia justamente no sentido da nossa conversão, que nós possamos nos converter, que nós possamos, inclusive, aproveitar o tempo de provação que o Senhor nos dá, os tempos de deserto que o Senhor nos proporciona, mesmo aí as insídias do mal contra nós, para fortalecer a nossa confiança em vós, até chegar a um ponto que nada nos atribule mais, porque nós podemos dizer sempre com o coração cheio de confiança, Jesus, eu confio em vós, nós queremos chegar nesse ponto, de não nos atribularmos, de não nos perturbarmos mais com nada, porque confiamos plenamente, totalmente na vossa divina misericórdia. Assim como vossa mãe confiou totalmente em nosso Deus, confiou totalmente que Ele cuidaria dela e cuidou brilhantemente, e vós também, nós então queremos confiar cegamente na vossa misericórdia, como nos ensinou Santo Teresinho do Menino Jesus. Então, Senhor, convertei os nossos corações e mais ainda, ajudai-nos a fazer a nossa missão. Nós sabemos que o Senhor tem uma grande missão para nós, que somos Igreja Católica Apostólica Romana, as casas, e a Igreja voltou a ser Igreja Doméstica justamente por vossos desígnios, e o Senhor mesmo e vossa mãe também, em diversas profecias reconhecidas pela Santa Igreja, que já tinha dito que no nosso tempo seria assim. Então, Senhor, isso aumenta a nossa responsabilidade, isso aumenta muito aí justamente a nossa missão, e a gente, muitos de nós, Senhor, olham e ficam com receio, o demônio diz a eles, vocês não são capazes, vocês não vão conseguir. Então, Senhor, derrama os raios da vossa misericórdia sobre nós, sobre o nosso coração, nos enchendo de confiança que nós vamos sim cumprir a missão em vós, convosco, nós vamos sim cumprir a missão que o Senhor tem para nós, porque estamos convosco, porque o Senhor está conosco, e porque o Senhor nos ajuda e nos dá todos os dons necessários, e abre as portas para que a gente possa realizar a missão que o Senhor tem para nós, como Igreja Doméstica que nós somos agora. Coloque, então, as suas intenções diante do nosso Senhor Jesus Cristo, do quadro de Jesus misericordioso. Então, coloque também todas as intenções que vocês já colocaram desde o início da transmissão, vão colocar até aí o final do terço. Coloque também, Senhor, os agonizantes, sobre os raios da vossa divina misericórdia, para que eles tenham aí essa última chance de se converterem, de se arrependerem dos pecados e ainda não irem para o inferno. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Salve Maria, que está a sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela Pela sua dolorosa paixão. 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o Terço da Misericórdia de hoje. Hoje é um dia especial, porque às 18 horas nós vamos ter o Terço Mariano. Na sequência, começa com o Terço Mariano, já temos o Exorcismo de São Miguel Arcanjo ao vivo, que foi recomendado pelo Papa Leão XIII, Papa Leão XIII, que nós rezássemos, os leigos rezássem, e depois, na sequência, já tem a benção das casas. Então, vai ser uma noite muito abençoada, venha participar, e depois, 21h30, termina o dia, termina a noite, com as orações ao vivo, também, no fim da noite. Tá bom? Muito obrigado por estarem conosco, uma boa e santa tarde a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.